Sr. Presidente, como sabe, o anterior Governo investiu de forma muito significativa na investigação e no emprego científico, apesar da crise. Desses investigadores, alguns são líderes do grupo de investigação em universidades e institutos públicos, com atribuições para supervisionar trabalhos de estudantes a vários níveis, participam na docência, são representantes em conselhos científicos e pedagógicos, angariam fundos para trabalhos de investigação dos seus grupos, publicam artigos de elevado nível científico. Sucede que os primeiros investigadores contratados estão a terminar os seus contratos sem que o Governo tenha tido capacidade para sequer ter começado a resolver a situação. Sr. Ministro, no que se refere ao emprego científico, há linhas de investigação iniciadas, há projetos que não podem parar, há investigadores que o país não pode perder, conhecimento que deve continuar a criar riqueza em Portugal e que a inação deste Governo parece estar a querer enviar para o estrangeiro. Quando este Governo tomou posse, uma das suas anunciadas prioridades era aumentar o emprego científico e até agora, passada mais de metade da legislatura, se olharmos para os resultados, falhou retundamente. Este Governo está a falhar no emprego científico, não consegue sequer no sentido de manter os contratos dos atuais investigadores e a rede de criação do conhecimento criada pelo anterior Governo PSD-CDS. Sr. Ministro, não fazem nada, mas continuam a prometer. Nós pegamos nos jornais e verificamos. António Costa quer contratação de mais 5 mil investigadores doutorados até 2020. Sr. Ministro, contratações de 5 mil doutorados inicia-se em 2018, Ministro da Ciência. Sr. Ministro, na prática não temos visto nada. Os atuais trabalhadores do emprego científico não se governam, obviamente, com promessas. As instituições de ensino superior não conseguem contratar sem dinheiro. Pergunto-lhe assim, Sr. Ministro, a que é que se deve esta completa falta de ação do atual Governo? Vão ou não manter os contratos com os atuais investigadores, bolseiros de investigação e similares? E, em caso afirmativo, o que é que vão fazer de concreto nesse sentido? A questão, Sr. Ministro, é que quem queira olhar objetivamente para tudo o que está a passar tem de concluir que o Governo ou não tem vontade de manter estes trabalhadores ou falta-lhe dinheiro para o fazer, só não quer, é confessá-lo. E agora falando dos 5 mil contratos, Sr. Ministro, de emprego científico que o Sr. prometeu criar. São para somar aos atuais, são para substituir os atuais ou são para contratar os atuais? Relativamente aos investigadores contratados pelas instituições de ensino superior, o Governo, pergunto-lhe, Sr. Ministro, vai ou não assegurar o financiamento da sua manutenção através de verbas da Fundação para a Ciência e para a Tecnologia, para o emprego científico? Ou vai fazer algum acréscimo de transferências do Orçamento de Estado? Porque, obviamente, Sr. Ministro, não se consegue manter estes contratados sem dinheiro e é preciso ter a certeza se o Governo vai ou não disponibilizar os fundos para o efeito. Muito obrigado.